Graças aos céus, as meninas superpoderosas! Quem são essas crianças que tem as cores combinando? As meninas superpoderosas! Isso mesmo? Como você sabia? A voz! A voz! Viemos de outra dimensão procurando o vilão horrível, o macaco louco! Temos que fazer alguma coisa! Seus pais devem estar muito preocupados! É o quê? Oh, não fiquem assustadas! Nós vamos cuidar de vocês até os seus pais virem buscá-las! Não precisamos de papás! Precisamos parar o macaco louco! Ai, eu tenho que apertar muito essas bochechinhas tão fofinhas! Ué, somos super-heróis e não bebês! Falou? Eu sou Docinho e essas são Lindinha e Florzinha! Bom, eu sou a Raveninha! Esses são o Robinho e a Estelarzinha! O que tem de errado com eles? Ravena, não pode brincar assim! Os bebezinhos não desenvolvidos não podem processar seu humor! Eu sou o Robinho! Eu sou o Robinho!